A Repar Concessionária aqui é novidade aqui no Shopping Tour Automóveis e tá cheia de novidades. A primeira novidade é que eles estão com loja nova lá no Auto Shopping Leste Aricanduva. Exatamente. Certo? Um shopping só de automóveis. E a segunda novidade é sobre o Claro. Só que a gente não pode falar pra você, eu vou explicar na real por quê. Porque o Jorge vai sair dessa gravação, vai pra Kia do Brasil e lá vai resolver os novos planos de financiamento, as novas modalidades pro Claros. É isso? Exatamente. Então você tem que fazer o seguinte, vir aqui no final de semana e conferir porque tem novidade pra você comprar o Claros. E novidade também no esportivo da Kia. O Sportage. Exato. Essa é a Sportage, nós temos a versão gasolina e diesel, é um carro super completo, tração 4x4, ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, tem tudo esse carro. E nós estamos com a seguinte condição, 10.170 de entrada e 36 parcelas de 895. Detalhe, é apenas um exemplo, você pode escolher como vai pagar em outras maneiras. Exatamente. Né? Pode dar o seu carro usado como parte de pagamento, concorda? Pode. E também, olha, trazer o seu planinho pra cá, pôr na mesa e discutir com o pessoal, isso que é legal, não é mesmo? Exato, nós estamos abertos pra qualquer negociação. Legal, então vem pra cá. Essa aqui é a van que mudou, é a besta nova, mas que continua uma besta, uma fera, não é mesmo? Essa é a GS506, o código dela, é um carro com uma motorização diesel 2.7, direção hidráulica, vidros verdes, vidros elétricos, travamento central das portas, tem capacidade pra 12 lugares e ela está homologada, no caso de Ipiru Escolar, pra 18 crianças. Então, completinha, do jeito que você tá vendo aí, com tudo que o Jorge falou, sai quanto? 8.100 de entrada e 36 parcelas de 776. E tem outros planos pra você conferir, de segunda a sexta, das 8 às 19, no sábado, das 9 até às 16 e no domingo, das 9 até às 2 da tarde, na Avenida Marquês de São Vicente, 425 na Barra Funda, atrás do Play Center, ou então, como a gente já falou, no outro shopping São Paulo Leste, Avenida Arincanduva, 5.555. Pra qualquer informação, é só descartar? 69.169.410. Reparquia, vem.